salve salve rapaziada Emerson Luiz com mais um vídeo para vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal aqui no YouTube a galera que vem deixando seus likes nos vídeos o pessoal que vem se inscrevendo e a galera que vem me adicionando aqui no WhatsApp para contratar a partir de serviços consultoria e configuração online na sua rede para o seu provedor para sua empresa você que tá precisando de um orçamento ali para montar uma estrutura de rede configurar uma estrutura de rede na verdade né configurar o microchip configurar o de base foi o over configurar e o hotspot voucher falar comigo pelo WhatsApp que a gente passa os valores da consultoria beleza bom galera falando sobre curso e vídeo aula tá E essa aqui é a tabela dos cursos e vídeo aula que eu tenho disponível comigo direto comigo aqui total de 27 cursos e vídeo aula curso e vídeo aula cada um desse aqui é um curso individual cada curso desse tem o seu valor tá E aí eu já tenho um total de 27 cursos 27 cursos é bastante conteúdo né tava com uma ideia de jogar mais uns três conteúdo aqui mas é muito conteúdo né E aí esse curso tá finalizado por aqui não vou mais criar conteúdo para essa para essa parte aqui E aí e eu vou começar a criar os novos conteúdos e E aí é só perdão tô gripado tô com a garganta ruim irritada tô com uma tosse alérgica tô tomando algumas coisas medicamento algum negócio chá quente e nem era para mim tá gravando um vídeo mas já fiquei uma semana e pouco sem gravar vídeo eu tô vindo postar mais uns videozinhos aqui para você tentando fazer né na verdade né vamos lá então aqui né eu tenho um curso um curso na plataforma Hot March e assim que melhorar vou começar a criar os novos cursos e jogar na plataforma Hot March as pessoas que querem comprar o curso direto lá parcelar em 12 vezes lá o curso né tem um ano de acesso direto para a plataforma né é isso né aqui comigo o curso é vitalício você compra te libera o link lá você clica no link assiste conteúdo do curso tempo que você quiser você só precisa guardar o link no seu e-mail no seu WhatsApp só isso tá tem um curso de microchic aí com várias situações diferenciadas né esse conteúdo se encerra por aqui até 27 cursos é muito conteúdo aqui os próximos que eu vou estar gravando eu vou criar uma nova lista e essa lista vai para a plataforma do Hot March né plataforma de curso online tá E aí eu vou ter alguns né os novos também vou ter particular aqui comigo tá para deixar bem claro então o pessoal hoje né essa plataforma exatamente essa aqui ó que eu fiz um PDF aqui ó e é uma tabela de Excel o valor dos cursos estão aqui né cada curso desse tem o seu valor individual 297 reais comigo pagamento aqui é no pics mas eu tô com aquela uma tabela promoção ainda né para quem não adquirir o que adquirir 497 reais você vai levar os 27 cursos de vídeo aula né aqui é a tabela do Excel que é o mesmo conteúdo que se encontra aqui tá mesma coisa e na tabela do Excel para você que falar mas eu não consegui ver direito tal fiz a tabela para não ficar dúvidas tá para deixar bem claro e objetiva aí ó E aí e aqui na playlist é só você clicar na playlist você vai ser redirecionado lá para o curso que você tá clicando na playlist tá então o curso é vitalício né aqui observações grupo de comunicação de pessoas que compraram os em vídeo-aulas link do grupo privado no telegram você clicar aqui já entra no grupo do telegram se você quiser se você não quiser entrar no grupo não entra tá ninguém é obrigado a nada pessoal link tá aí para quem quiser entrar no grupo trocar ideia entre vocês lá tá bom então criei esse grupo né tá lá é um grupo recente também tem poucas pessoas tem pessoas que acho que nem entrou não sei mas o grupo não está aberto a todo mundo né o grupo é só para quem compra os cursos mesmo tá então pessoal né 27 cursos no total você levando na mega promoção você vai pagar apenas 497 reais no pics e os assuntos do curso são os assuntos que estão aqui e vai dar número desse é um curso né e é um assunto que você vai aprender clicando na playlist tem bastante conteúdo de aprendizado aí para quem quer aprender muito conteúdo muito mesmo vai precisar se dedicar estudar para caramba fazer um laboratório e aprender essa ideia né então tá apresentando aqui o curso no outro formato nessa essa tabela que eu criei aqui tá só que tiver interesse é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp e fala comigo direto pelo WhatsApp aqui tá pessoal é forma de pagamento é via pics tá não tem segredo nenhum né ninguém tem mais dificuldade de entender o que que é pics e que não é como funciona o pagamento né não tem esse pacote completo na plataforma do Hotmart para você parcelar não tem né os cursos que vai para a plataforma é curso diferente assim é cursos gravados só para a plataforma né esses aqui já os cursos que já tem algum tempo algum tempo aí que eu tô disponibilizando a venda para as pessoas que precisam né e sobre o conteúdo do curso é isso gente né são esses 27 cursos é um bastante conteúdo você vai ter curso do básico avançado praticamente aí o que depende é você se dedicar estudar fazer o laboratório e aprender eu tô com o lado aqui aberto E aí E aí e do IVNG exatamente né do curso de voucher né a pessoa fala pô queria aprender a gerar voucher tá beleza não tem segredo certo não né eu vou vir aqui por exemplo deixa eu ver qual que é o IP que tá aqui nesse microchic a 103 certo e deixa eu ver aqui uma coisa aqui 105.000 IV e aqui esse microchic tá rodando com 103 eu vou vir aqui e eu vou vir aqui no gerador de voucher ó a gente três acessei aqui eu vou colocar um profile de 10 megas 10 reais e uma cor qualquer cor ali uma hora e colocar duas horas vai eu só faço a queria de uma hora pessoal sei você que queria baixo como você quer aqui tá em duas horas 10 reais tá bom eu vou ver aqui que aí code voucher 6 caracter vou colocar 10 ou 6 caracter eu vou colocar aqui ó 10 voucher a escolher user e password numeral 10 megas as duas horas e vou mandar girar eu vou vir aqui dentro do microchic e acabou de me gerar os 10 vouchers e pronto já era muito simples muito fácil em segredo e nem um pessoal não tem segredo nenhum e eu clicar no número desse voucher aqui ó user name ps hoje 10 megas e os duas horas que ele tá definido no voucher e se eu clicar aqui em yes aqui sim eu posso vir aqui e imprimir se voucher contra o p vou mexer na escala aqui ó e aí eu posso em uma parede sulfite eu posso imprimir cinquenta voucher só mexer na escala aqui ó e a é só mexer na escala aí imprimir o voucher vendeu ganha dinheiro é isso site sete telecom tá no ar novamente tá informações postada diariamente no site tá quem quiser alugar espaço de publicidade colocar o nome da sua empresa aqui e pode colocar né falando comigo aqui eu tô vendendo aqui tô alugando na verdade né o espaço para quem quiser colocar E aí E aí E aí E aí só e falar diretamente comigo as informações aqui a beleza quem não acessou o site quiser acessar dá uma olhada no site aí a vontade pessoal tá tem bastante informações aí beleza tranquila tranquilo tranquilo isso tá aqui o vng né mostrei para vocês como que é simples já esses vouchers aí não tem segredo não então muito fácil só prestar atenção e colocar a mão na massa ali ou acabou na massa mão no mouse e fazer só isso e fechar aqui limpei fechei e finalizar o vídeo né pessoal finalizar vídeo se você quer adquirir esse curso né não tá conseguindo achar o curso no na plataforma acessa o site sete telecom.com.br vai cair no meu site aqui do lado você já tem um link direto para poder ir lá na plataforma da Hotmart comprar o curso por lá se você quiser comprar por lá parcelar em 12 vezes se você quiser adquirir comigo é só você me chamar no WhatsApp né e falar comigo no WhatsApp né e eu te passo ali meu PIX para você fazer o pagamento do curso e te libera o curso na hora também tá bom é isso aí pessoal muito obrigado e espero melhorar para poder colocar os vídeos com mais qualidade aqui pode ver que eu não tô legal né não tô muito bem para fazer vídeo mas é isso pessoal né até o próximo vídeo valeu fui e aí